Olha aqui, o nosso amigo baixinho pessoal, ele é o presidente da rede de hotéis brasileira, é um grande amigo nosso, que está também unindo forças pela formação do que será o maior partido da história do Brasil, não é só de agora não. Agradecer ao nosso amigo Gilson Machado, chegou agora, Gilson! O presidente da Embratul e o maior subfundente do Norte e Nordeste, quem sabe do Brasil, não é, meu amigo? Agradecer a todas as autoridades políticas que estão aqui, tivemos o carinho de convidar a todos praticamente, peço desculpa se deixamos alguém de fora. Agradecer ao gabinete do deputado Valvergolino, meu amigo parceiro lá na Sebelha Legislativa, uma salva de palmas para o deputado, que está aí representando. Agradecer ao vereador Lucas de Brito também que está presente, o major Mércia. A minha fala disso é para agradecimento pessoal, é agradecimento, porque sem vocês nada disso estaria acontecendo. 57 milhões de brasileiros deram oportunidade para mudar o rumo da nossa nação. O nosso presidente quase foi assassinado, mas tinha uma missão de Deus e venceu as eleições respeitando as regras do jogo. Foi assim que aconteceu. E são diversas forças, no Judiciário, no Legislativo, uma parte da imprensa, que querem denegrir a imagem do nosso presidente, querem dificultar a vida do nosso presidente. Nosso presidente melhora a economia, mas já é notícia. É notícia sem falar qualquer tipo de coisa que eles não gostam. Isso é notícia. Então precisamos de as mãos e o de forças para o presidente ver e sentir, Gilson, meu amigo coronel, meus amigos deputados, meu doutor, que o presidente não está sozinho. Ele está com a legião de 60 milhões de brasileiros, a título de hoje. E essa união de brasileiros, porque sabemos que a grande maioria dos brasileiros, 90% dos brasileiros são gente de bem, pessoa de bem, que paga seus impostos, sai de casa, quer o bem do próximo, mas temos um grande defeito. Nós não queremos sair de casa como para lutar. Esperamos tudo acontecer em nosso colo, cair em nosso colo. Não podemos mais agir assim, pessoal. Os senhores estão vendo o que estão fazendo. Os partidos que se dizem defender a democracia estão tentando impedir a criação do nosso partido. Que estamos respeitando a legislação brasileira. E querem impedir, deputado André, a criação do nosso partido. E não dizem que defenda a democracia. Mas esse pessoal que é a minoria, é a minoria, eles vão para a rua fazer zoada. Uma parte da imprensa, podem observar o que eles falam, a imprensa faz um ciclo, meu amigo, pelo amor de Deus. Então temos que fazer a nossa parte. A partir do momento que cada brasileiro se dá tão de bem, em especial da nossa Paraíba, que é o melhor estado do Nordeste do Brasil. Sim, mereceu demais. Em especial da Paraíba, iremos mostrar nossa força. Porque eu tenho certeza absoluta que a Paraíba vai ser o primeiro estado que vai conseguir as assinaturas. E agora, André, competição boa com vocês. Ok.